Salve, salve, galera! Tá começando mais um Checkpoint, o seu vídeo diário de notícias de videojuegos aqui do Tecmundo Games. Quem é que não gosta de crossovers, não é mesmo? Marvel vs. Capcom, X-Men vs. Street Fighter, Star Wars vs. Capitão Planeta e tem também aquele famosíssimo Fórmula 1 vs. Call of Duty. É, não tá entendendo nada? É, cara. Seguinte, não é estranho ver atores famosos interpretando personagens na série Call of Duty, né? Já tivemos Kevin Spacey, Jason Staten, ai que homem, e vários outros. E parece que as coisas não vão parar por aí. Isso porque ninguém menos que Lewis Hamilton, o atual campeão da Fórmula 1, vai aparecer no game. A informação foi dada pelo próprio Hamilton, que postou em seu Twitter essa imagem que você tá vendo aí. Ele vai ter cerca de seis cenas do jogo, então seu papel deve ser algo relevante pra trama. O piloto disse que amou gravar pro game e disse que é incrível participar de algo que cresceu jogando. Olha só que doideira. E se você tá empolgado pra jogar o game, se liga, porque a beta vai ficar aberta nesse final de semana. Mais detalhes você encontra na notícia aqui da descrição. StarCraft é com certeza o jogo que popularizou, que explodiu a popularidade dos esportes do mundo inteiro. E agora, depois de 14 anos em atividade, a liga mais antiga de games competitivos da história vai ser fechada. A gente tá falando da Pro League de StarCraft coreana, que tá encerrando as atividades após 14 anos na ativa. Quem deu a notícia foi a CESPA, órgão do governo da Coreia do Sul responsável por cuidar dos games profissionais do país. Com o Jun Byung-hun, presidente da organização, dizendo que a decisão foi muito difícil. Um dos motivos pra fim da liga é o escândalo das vendas de partidas que vem rolando faz um tempo já, com jogadores forjando seus próprios resultados para lucrar em sites de apostas. A Pro League era gigantesca lá na Coreia, com jogos sendo transmitidos na televisão. E enquanto alguns jogadores preferiram se aposentar, outros decidiram continuar em outros games, como Kim Jong-sik, antigo membro da SK Telecom T1 e posicionado no décimo lugar do ranking sul-coreano, que agora resolveu sair do Star pra ir pro Overwatch. Olha, se tem uma notícia que eu nunca imaginei que ia dar treta, é essa aqui. Ainda não tá 100% claro se a gente tá falando de um update ou de um glitch, mas Pokémon GO não vai mais permitir a captura de pokémons enquanto você estiver andando de carro. Eles nem mesmo vão poder ser vistos no mapa ou na lista de pokémons próximos. Essa medida, que visa tornar o jogo mais seguro, acaba sendo uma dor de cabeça pra quem joga no transporte público, como passageiro ou até mesmo andando de bike. Afinal de contas, não tem como o game controlar apenas pela velocidade quem tá dirigindo e quem tá de carona. Resta ainda a Niantic confirmar a validade do patch. Mas por enquanto, a discussão nos comentários dessa notícia lá no nosso site Tecmundo Games tá bem intensa, viu? Apesar dos milhares de comentários maldosos que a gente vê sobre videogame em todos os canais da internet, em todos os sites, pouca gente para pra pensar em como a indústria dos videogames é realmente impiedosa pros negócios. E pra quem curtiu Sleeping Dogs, a gente tem uma notícia triste. Não só pra quem curtiu Sleeping Dogs, mas pra todo mundo que valoriza o trabalho de grandes desenvolvedores. Segundo várias fontes, incluindo a própria revista Game Informer, a United Front Games de Vancouver está encerrando as atividades e fechando suas portas. O estúdio, formado por ex-funcionários da EA, Radical Games, Black Box, Rockstar e Next Level, desenvolveu jogos como Mod Nation Racers, Smash Grab, Tried Wars e o aclamado Sleeping Dogs. O game foi um grande sucesso na geração passada e chegou a ganhar remaster pra atual, mas infelizmente, ao que tudo indica, os projetos mais recentes não foram tão bem e acabaram pesando pro caixa da companhia. Resta agora uma confirmação oficial da empresa sobre o seu estado no mercado. Mas de notícia braba, a gente vai pra uma boa pros fãs de FIFA 17. O game vai receber uma atualização de inteligência artificial pra deixar os jogadores controlados pelo PC bem mais inteligentes e menos inteligentes. Os oponentes irão agora ter um comportamento mais agressivo pra roubo de bola e os companheiros de time vão se voluntariar mais pra completar assistências. Além disso, várias outras adições, como o melhor posicionamento de goleiros e melhorias na HUD, também vão chegar junto numa paulada só. Cara, duas loucuras de uma vez só. Primeiro, a gente entrevistou lá durante a BGS o streamer gigante Richard. E um dos jogos que o Richard mais joga na Twitch é o Paragon. O cara tá fazendo uma live de 120 horas ininterruptas de Paragon em celebração aí ao especial de Halloween do jogo. Se você curte Paragon ou se você curte bons streamers, o canal dele vai tá aqui na descrição e pode ter certeza. Cara, 120 horas fazendo live é inacreditável. Ele tá revisando com o brother dele, mas de qualquer forma, cara, 12 horas cada um na pegada é muita coisa, né? Olha só a rapaziada da Tecmundo Games, tudo bem com vocês? Aqui é o gigante Richard, eu sou streamer aqui da Twitch. A gente tá fazendo uma loucura, uma live de 120 horas de Paragon. Se vocês gostam do jogo, se vocês querem trocar uma ideia com a gente, chega junto, dá uma conferida no canal replay. Muito obrigado e até já. E além disso, tem esse cara que tá reconstruindo aí, reimaginando o nosso querido, não tão querido assim por muita gente, Zelda Link's Awakening, né? O Zelda 2 do Nintendinho, com a arte, os gráficos e aí o motor do Ocarina of Time, cara. É mais um daqueles projetos bem legais de fãs, mas que a gente sabe que a qualquer momento a Nintendo vai chegar e vai passar a faca. Mas de qualquer maneira é legal o cara pegar um Zelda aí, de certa forma, um tanto quanto esquecido pelos fãs, pra dar esse tratamento 3D no game. Bom, galera, esse foi o Checkpoint de hoje. Se você curtiu as notícias, se você curte o programa, deixa aquele like. Se você quiser ficar sempre por dentro do mundo dos games, inscreva-se no canal e também clica naquele sininho de notificação do YouTube pra ficar sabendo quando os nossos vídeos vão ao ar. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, principalmente esses que a gente tá sempre trocando ideia nos comentários. E até o nosso próximo Tchaca Pointa.